Oi pessoal, meu nome é Cícero e estou feliz por poder participar deste quadro que mostra as curiosidades e as linguagens próprias dos ferroviários. Então, aí vai uma pergunta. Você sabe o que é um jacaré na linguagem ferroviária? O jacaré é uma peça do aparelho de mudança de via, o MV, e permite que as rodas dos veículos que estão se movendo um avião, passem para os trilhos de outra. O jacaré é a parte principal da MV e pode ser constituído de uma só peça de aço fundido ou de trilhos comuns cortados, usinados e aparafusados e cravados a uma chapa de aço que se assenta no lastro.